Sou como a aurora, como a lua, como a brisa Sou como uma história sem a fada madrinha Sou, sou sem amor, sem futuro Sem o cansaço de olhar meus amores Sem compromissos, tu vives por aí Enquanto eu vivo no mar Vou me lembrando como para eternizar Todo teu cheiro que vai quase como o vento Com tua alegria sempre a voar Enquanto eu vivo no mar Com uma lembrança que não deixa que eu esqueça De ti Sou como sou, tu bem sabes Como ave ferida em deserto Sou com teus maus humores Como um vulcão que queima e que arde Sou sem amor, sem futuro Vivendo em teu mundo Sem sequer o ruído Quase não reconheço A sombra que vem de ti Enquanto eu vivo no mar Vou me lembrando como para eternizar Todo teu cheiro que vai quase como o vento Com tua alegria sempre a voar Enquanto eu vivo no mar Com uma lembrança que não deixa que eu esqueça Com uma lembrança que não deixa que eu esqueça Enquanto eu vivo no mar Vou me lembrando como para eternizar Todo teu cheiro que vai quase como o vento Com tua alegria sempre a voar Enquanto eu vivo no mar Vou me lembrando como para eternizar Todo teu cheiro que vai quase como o vento Com tua alegria sempre a voar Enquanto eu vivo no mar Com uma lembrança que não deixa que eu esqueça Enquanto eu vivo no mar Vou me lembrando como para eternizar Todo teu cheiro que vai quase como o vento Com tua alegria sempre a voar Enquanto eu vivo no mar Enquanto eu vivo no mar Vou me lembrando como para eternizar Todo teu cheiro que vai quase como o vento Com tua alegria sempre a voar Enquanto eu vivo no mar Enquanto eu vivo no mar Enquanto eu vivo no mar Vou me lembrando como para eternizar Todo teu cheiro que vai quase como o vento Com tua alegria sempre a voar Com tua alegria sempre a voar